Pois é, você lembra da história do GTA V? Lá por perto do final do jogo ali, depois que o Michael se reconcilia com a família dele, né? O Michael começa então a planejar o seu grande assalto ali, que é o The Big One, com o Trevor Franklin e o Lester. Esse grande assalto que eles passam o jogo todo sonhando em fazer é invadir a reserva de ouro da Union Depository, um banco ali de Los Santos. No entanto, o Trevor descobre que o Brad não foi preso, como foi levado a acreditar, mas ele foi morto durante o assalto lá no início do jogo no prólogo em Ludendorff e foi enterrado no túmulo que deveria ser do Michael. Deduzindo que o roubo foi uma armação e que o Michael é que deveria estar morto no lugar do Brad, o Trevor se sente traído e deixa o Michael pra morrer por causa lá dos chineses do Chang. Aí entra o Franklin pra resgatar o Michael, daí o Steve trai o Michael e o Dave e eles ficam presos em um impasse ali junto com o FIB, o IAA, vira uma confusão até da Mary Wedder ali no final do jogo. E no meio de tudo isso eles decidem fazer o roubo da Union Depository. E esse roubo acaba sendo bem sucedido, mas o Franklin é posteriormente abordado pelo Steve e pelo Dave que afirmam que o Trevor é um risco. E também é abordado pelo Devin que tá buscando vingança contra o Michael por causa da morte da Molly, a secretária dele. Então o Franklin tem três opções ali no final do jogo, que é matar o Trevor, matar o Michael ou tentar salvar ambos em uma missão suicida contra todos esses grupos, FIB, IAA, Mary Wedder, em uma fábrica. Na opção A você mata o Trevor, onde o Michael aparece e bate na caminhonete dele, que faz ele bater num tanque de combustível que explode, então o Trevor morre queimado e esse é o primeiro final do jogo. No final B, no segundo final que é o do Michael, o Franklin persegue o Michael, ele sobe numa torre, eles brigam ali em cima dessa torre, o que faz o Michael cair e ficar pendurado nessa torre com o Franklin segurando a mão dele. Se o jogador apertar pra tentar salvar o Michael uma última vez, ele vai dar uma cabeçada no Franklin e vai cair no chão. Ou então o jogador pode simplesmente soltar ele, de qualquer forma o Michael morre na opção B. E na opção C é quando eles arriscam tudo daquela forma que eu expliquei, tentando salvar todo mundo, que é considerado o final canônico do jogo. E além disso tudo, ainda existem, a gente já sabe dessa informação na verdade, que deveria existir uma outra opção C durante a fase beta ali do jogo, onde o Franklin iria morrer e ser substituído pelo Lamar, mas o ator que fazia o personagem do Lamar na época, o Slink Johnson, foi preso e não pôde participar das gravações, por isso eles descartaram essa opção C, onde o Franklin morreria. E aí E aí